Olá, hoje vamos conhecer o projeto Diagnóstico Marinho Costeiro com atendimento emergencial e auxílio à fiscalização. O objetivo é traçar um raio-x social e ambiental no litoral catarinense na estreita faixa de uma milha. O ponto org está no ar. O projeto é desenvolvido pelo Instituto Anjos do Mar e Governo de Santa Catarina através da FAPESC. Possui quatro pilares, atendimento emergencial voltado para animais marinhos, registro dos resíduos sólidos, vazamento de óleos e aplicação de questionário para pescadores. Este ano foram mais de 370 trajetos realizados com operações de busca, salvamento e resgate. Acompanhamos um monitoramento na região da Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Situações anormais que são detectadas como poluição, objetos que colocam em risco a navegação ou vazamento de óleo são registrados e georreferenciados. Esse projeto teve início em 2021 com um acontecimento bem significativo, né Marcelo? Conta pra gente. Sim, foi a mortalidade das jubartes no litoral, não só de Santa Catarina, mas no Brasil todo. Foram 230 baleias jubartes mortas, com as outras 70 que totalizaram no Brasil, foram 300 baleias mortas. E grande parte delas numa interação com a pesca ilegal, com petrechos de pesca colocados em áreas impróprias. Então, daí começou um movimento para se levantar o que isso estava interferindo nas outras espécies também. Porque foi só um fato novo, atípico, porque as jubartes não frequentam constantemente, ano após ano, o nosso litoral como a baleia franca. Então, elas têm uma rota migratória diferenciada que em 2021 acabou encostando devido às mudanças climáticas. A partir daí, houve essa necessidade de ter esse olhar mais apurado, tanto de monitoramento quanto de diagnóstico no litoral, né? Exato. Nós vínhamos desenvolvendo já há 8, 9 anos esse monitoramento regional na região da Anfri, Itajaí, na região de Barra Velha até Bombinhas. Mas nunca tinha se feito um estudo a nível do estado de Santa Catarina. Então, através do Conselho Estadual de Meio Ambiente, nós explanamos a problemática. E acabou a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a Comissão de Pesca e Aquicultura, querendo saber o que estava acontecendo, né? Então, nós explanamos junto à Assembleia Legislativa, que foi onde começou, na verdade, o projeto. O projeto agora do diagnóstico em 2023, ele teve início na Assembleia Legislativa. Como é que é feito, Marcelo, na prática? Como é que vocês escolhem, por exemplo, qual região vai ser monitorada? Nós estamos monitorando da divisa do Paraná até a divisa do Rio Grande do Sul. Nós temos 5 bases de apoio, né? Barra Velha, Itajaí, Florianópolis, Garopaba e Laguna. Então, a gente está desenvolvendo essas navegações na faixa da 1 milha, que é onde está tendo essa interação problemática das espécies ameaçadas de extinção com os petrechos irregulares em área proibida. Durante esses monitoramentos, o que é mais comum de ser encontrado? Quais as principais ocorrências? A gente tem registrado bastante lixo, né? A questão do plástico no mar é um problema grave. Alguns vazamentos de óleo também em marinas, em ancoradoros, em atracadoros, a gente percebe que tem uma problemática que não está sendo, ou não estava sendo levada em consideração. E as redes ilegais de pesca em área proibida, principalmente no período noturno. Vocês têm bastante essa interatividade com os pescadores. Como é que é? Isso. Nós abordamos as embarcações, né? Sempre com uma abordagem bastante educativa em relação à legislação, principalmente nessa faixa do conflito até a 1 milha náutica, com os petrechos. Ah, mas é proibido pescar na 1 milha? Não, não é proibido pescar. É proibido pescar com rede fixa em desacordo com a legislação. Então, o cerco tradicional de praia é permitido, a parte do caceio também, pescar com espinhel, pescar com covo, pescar com tarrafa. Então, existem outras modalidades de pesca diferente da rede fixa que é prevista em legislação federal. E aí vocês aplicam um questionário com os pescadores. Qual é o conteúdo, mais ou menos, assim, resumindo? É, nas abordagens com os pescadores, nós informamos a legislação e fazemos um levantamento de dados sobre o RGP do pescador, se ele tem o registro geral de pesca, se ele tem a sua carteira de inscrição e registro, se o barco está registrado junto à capitania dos portos, se ele tem equipamentos de segurança e comunicação a bordo. Então, essa parte de levantamento de dados é muito importante para os desdobramentos que o projeto visa ter, que é, na verdade, ter uma solução para esse conflito. A sustentabilidade é baseada no viés social, ambiental e econômico. Então, como a gente tem uma atividade econômica que está interferindo na mortalidade de espécies ameaçadas de extinção, a gente está buscando trazer esses pescadores para regularidade, para eles saírem desse conflito com a lei, empoderando eles de outras metodologias de pesca que sejam mais sustentáveis, mais adequadas ao que a gente precisa, tanto para permitir a produção deles, do pescado, quanto também para conservar essas espécies ameaçadas de extinção, que já sofrem com outros problemas antrópicos, que é a questão dos resíduos sólidos, né? A questão do lixo no mar, do plástico estar em todos os lugares que você possa imaginar. São ações para minimizar esse impacto todo que já existe, né? Isso, isso. Então, o resultado desse diagnóstico, e hoje nós estamos aqui no último embarque do projeto, né? Para fechar cinco chaves de ouro esse projeto, tendo vocês a bordo, é trazer uma solução frente a isso que foi encontrado no ambiente, né? Então, poucas pessoas navegam por essa faixa da uma milha de dia e de noite, que isso é muito importante de colocar, né? Muitos dos problemas a gente encontra no período noturno, e georreferenciando, registrando, fazendo essas abordagens. Então, a solução para o que a gente encontrou, ela é trazer o pescador para o lado da conservação marinha costeira, né? Empoderando ele, criando subsídios, né? E formas dele ter segurança, né? Nas embarcações que têm faltado bastante, e equipamentos de comunicação, para ele poder se afastar dessa área do conflito com a lei e pescar de forma sustentável. Dentro das regras e com registro na capitania, é bem bacana. A gente quer fazer um trabalho diferenciado. O projeto também inclui a distribuição de kits para pescadores, contendo equipamentos de prevenção contra acidentes e segurança no mar. São os kits, né? Hoje a gente vai trabalhar com o Instituto Anjos do Mar, para ter o kit de segurança dos pescadores. Hoje eles não têm. Eles têm só o salva-vidas, né? Mas há muitos deles não têm o rádio, não têm um sinalizador. Eu acho que tudo isso, nós estamos avançando junto com o Instituto do Anjos do Mar. Dessa vez, eu acho que eles podem sim, vai ser gratuitamente, como uma parceria. A gente está buscando dinheiro no governo federal, no governo estadual. O município vai entrar também com a base. Eu acho isso dando uma segurança maior para os nossos pescadores. Marcelo, durante o monitoramento de hoje, além de outras questões, ficou também muito evidente vazamento de óleo, que você faz o registro georreferenciado. Esse dado vai para onde? Como é que é o processo? Esse dado vai, a princípio, para o nosso banco de dados e é encaminhado, segundo as demandas, né? Para a Capitania dos Portes, para o IBAMA, para o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, para que eles tomem as providências. O projeto tem uma parceria com a Prefeitura de Florianópolis e é importante para coletar e fornecer dados sobre a vida marinha na região. O burriquete é uma espécie dessas. Tem muito burriquete, tanto nessa área que nós estamos aqui, debaixo da ponte, é muito burriquete. Então, são capturados até realmente sem poder, porque a rede captura várias espécies dela e tem que fazer a soltura na hora, mas muitos deles já vêm pela mortalidade. Então, a gente queria, sim, avançar nessas espécies, que estão com uma quantidade expressiva dentro do mar e que possamos, sim, ter dados hoje suficientes para poder negar ou não a captura dessa espécie. O Instituto Anjos do Mar vai ser um grande parceiro ano que vem conosco, né? Nós estamos buscando botar uma base deles aqui em Florianópolis. Sendo assim, nós vamos ter estudo por várias espécies que hoje não temos os dados oficiais se pode capturar ou não essa espécie, né? Tem várias ações que vamos fazer em conjunto. O cadastramento dos pescadores, hoje é feito só pela Colônia Z11 e na base também do sindicato. Nós não temos os dados oficiais, é só quem é cadastrado. Então, a gente está avançando isso com a regularização dos ranchos de pesca, a regularização das carteirinhas, botando eles dentro da legalidade. Isso que era a maior dificuldade de todos os pescadores do município de Florianópolis, avançar isso aí. Quando botamos essa gestão pública, eles conseguiram sim acreditar que em trabalho em conjunto, seja ela com a instituição da Secretaria da Pesca, ou seja ela com o MAPA, que é o Federal, ou o Instituto também do Governamental, eu acho que isso avançamos muito. Então, os três órgãos hoje principais na área da pesca estão unidos para poder beneficiar o nosso pescador. Hoje conhecemos o projeto diagnóstico Marinho Costeiro, que contribui para a preservação do meio ambiente e da vida marinha. Através de coletas de dados e análises constantes, busca-se identificar possíveis impactos ambientais e estimular medidas para reduzir os riscos. Hoje já existe parceria do Anjo do Mar e do projeto com outras entidades, mas é necessário ampliar. Em que sentido, Marcelo? No início do projeto, quando a gente conseguiu o diagnóstico Marinho Costeiro, nós tínhamos uma deficiência muito grande de equipes certificadas para dizimale de grandes cetáceos, por exemplo, com equipamentos compatíveis à distribuição geográfica do estado de Santa Catarina. Se a gente contar que a gente tem as cinco bases, Barra Velha, Itajaí, Florianópolis, Garupaba, Laguna, então nós temos ali uma distribuição onde em duas ou em quatro horas uma equipe pode estar em um ponto onde tem um matoninho, um golfinho emalhado ou um grande cetáceo, uma baleia franca, uma baleia jubarte. Mas naquela época nós não tínhamos isso, nós não tínhamos essa distribuição geográfica no campo com embarcações prontas para atuar no caso de emergência. Então hoje nós precisamos integrar as equipes do PMP com o Instituto do Meio Ambiente, com o IBAMA, que tem junto com o ICMBio ali o Centro de Mamíferos Aquáticos, que é um departamento lá federal que normatiza as regras de dizimale, que certifica as equipes de dizimale, o desenredamento, que existe um termo internacional junto à Comissão Balheira Internacional e um protocolo a ser seguido. Então a gente tem buscado a certificação das nossas equipes distribuídas ao longo do litoral para que nós estejamos todos na mesma, vamos dizer assim, na mesma pasta, com o mesmo objetivo, que é aumentar a sobrevivência dessas espécies. Em sintonia mesmo. Em sintonia, para estar em, vamos dizer assim, em harmonia no atendimento. Não, mas que equipe você é, vamos trocar um cartãozinho, quantos voluntários ou contratados você tem, que equipamento você usa. No dia da emergência não é um dia ideal para você trocar cartãozinho com as outras pessoas, das outras entidades. E sim já saber o protocolo, já conhecer os equipamentos, saber os potenciais e os gargalos de cada equipe que está atendendo em uma emergência desse tipo. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa.